Olá, meu nome é Luciano Leite e hoje eu vou mostrar para você como nós vamos desmontar esse painel e trocar a placa interface dessa cervejeira Beer Max da Metal Frio Primeiro, aqui nesse vão, nós vamos introduzir uma chave de fenda até destravar aqui as travas nós temos aqui duas travas em cima e duas travas aqui embaixo vamos aqui tirar o conector, o cabo de comunicação, vamos puxar, ok, liberamos a placa agora aqui nós vamos aplicar uma fita metálica aqui em cima do fio da resistência pedindo aqui que essa resistência encoste na placa olha só, vamos aplicar mais um pedaço aqui vamos colar bem aqui, vamos puxar, opa, vou enrolar aqui colar bem aqui, deixando aqui só o cabo de comunicação para fora vamos aplicar aqui a placa nova conectando aqui o cabo de comunicação vamos encaixar aqui primeiro esse lado depois aqui vamos dar uma batidinha ok, encaixou agora nós vamos tirar aqui a película que protege o display olha só olha só, perfeito beleza? até a próxima tchau 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 tchau